Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. YJ 460, 1130 Kilohertz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, empresa Brasil de Comunicação. A partir de agora, você fica com Sintonias Nacional. A apresentação, Gláucia Araújo. Agora um ano e um aqui no Rio, uma ótima noite de segunda-feira. E aí, sobre a sua saúde, né? Pra gente não ter que ficar mandando marido, mandando filho pro médico pra que os homens tenham consciência de que também podem ter problemas de saúde e que tem que ir.